Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de mais uma fala do Lula, mas dessa vez ele falou algo correto. Ele falou que os investidores não deveriam ir para o Brasil porque o Brasil é impossível de se investir. Olha só, quem diria o Lula falando a verdade? Não deveria falar. Ele, como chefe do Estado, deveria fazer todo o possível, para o contrário, atrair investimentos para o Brasil, né? Mas vamos entender esse negócio. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto, Zaraki Kempachi Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Aqui a Folha de São Paulo traz a notícia de que o otimismo inicial com o Lula, eu não sei de quem era esse otimismo, eu entendo. Não, era o otimismo dos investidores estrangeiros. Por quê? Porque os investidores estrangeiros, por algum problema mental deles, ficavam ouvindo a mídia tradicional brasileira, que é uma mídia totalmente direcionada a favor do Lula. Parecia que o Lula ia resolver os problemas todos do Brasil. Ao contrário, o Lula é a tragédia, o Lula é o fundo do poço, o Lula é o fim do Brasil. O Bolsonaro, bem ou mal, não estou dizendo que ele estava perfeito, não tinha um monte de problema, mas Bolsonaro estava levando muito bem a economia e tinha tudo para continuar desse jeito, porque ele estava fazendo a coisa certa. O certo é diminuir o tamanho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é grande demais, não consegue arrecadar todo o dinheiro que precisa para gastar com uns trocentos milhões de funcionários públicos e programas e não sei o que é lá, e SUS, e MEC, não sei o que é lá. É tudo caro demais, desperdiça demais e não consegue arrecadar. A população é pobre para bancar essas coisas todas. Então, o correto é você diminuir o tamanho do Estado. Ah, mas não pode diminuir o SUS, não pode diminuir o MEC. Caramba, privatiza a Petrobras, a Eletrobras, privatiza as empresas. Você já diminui o tamanho do Estado, você já aumenta a arrecadação do Estado, porque essas empresas, uma vez privadas, vão gerar mais lucro para o Estado do que públicas. A empresa pública sempre tende a ter muito favor, muito amigo, muita peixada, muita gente encostada. Então, ela acaba gerando pouco lucro para o Estado, ao passo que quando ela se torna uma empresa privada, ela gera tanto lucro para a iniciativa privada que o que paga de imposto para o Estado já vale mais do que o que o Estado tinha de lucro ali. Enfim, isso que o Bolsonaro estava fazendo o correto, diminuir o tamanho do Estado em tudo o que for possível. Ah, o Lula agora quer gastar dinheiro, quer torrar grana, quer encher os tubos de dinheiro aqui no Brasil, gastar com os amiguinhos dele, emprestar para os amiguinhos dele. E nessa nós vamos para o saco, porque o Haddad está querendo falar em taxar, 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 imposto, 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 imposto. E no final das contas, o Brasil não vai aguentar isso. Curva de Laffer, duvido que eles consigam arrecadar de fato mais. Enfim, mas aquele negócio, a gente sabe que o Lula é uma merda. Aqui no Brasil todo mundo sabe que o Lula é uma merda. Até o pessoal que votou no Lula sabe que o Lula é um merda, um corrupto de merda. Mas lá fora a imprensa vendia a história de que o Lula vai trazer o Brasil de volta, vai resolver os problemas e coisa e tal, e coisa e tal. E a verdade é a seguinte, num primeiro momento, os investidores lá fora acreditaram nessa lorota, porque infelizmente poucas pessoas fora do Brasil e de Portugal e de alguns países na África, pouca gente fala português. Então o que eles acabam consumindo são as notícias que vêm da mídia tradicional, traduzida para o inglês ou para qualquer outra língua. E aí você já viu, é aquela tragédia. Bolsonaro era a pior pessoa do mundo. O Lula é um santo, foi descondenado, eu não sei o que lá. Enfim, quando os investidores deram-se conta da merda que o Lula estava fazendo, aí agora eles já estão com... acabou o otimismo, não tem mais ninguém otimista. Agora eles estão no caminho certo, o PCB na merda. Eles estão dizendo que o arcabouço fiscal do Haddad é citado de maneira positiva. Eu duvido. Só se esse pessoal não leu o que é o arcabouço fiscal, porque se alguém lá pegou para ler o que é esse troço, sabe que é uma merda, que não serve para nada. Vai ser a coisa mais idiota do mundo aquilo ali, né? Ah, é crime gastar demais. Ah, mas se gastar demais não tem punição. Então pronto, acabou. Não tem problema nenhum, né? Enfim. E o próprio Lula falou essa verdade. Ele disse que é impossível investir no Brasil e sugeriu empresários buscarem empréstimos na Espanha. É isso daí. O Lula já decidiu que ele vai botar a culpa do fracasso econômico que fatalmente vai acontecer aqui no Brasil no Banco Central. Sendo que a culpa é dele mesmo, porque o Banco Central está agindo de forma técnica. Enquanto o governo está ameaçando expandir despesa, gastar demais, gastar demais, é papel do Banco Central para controlar a inflação, justamente você aumentar os juros. Esse é o papel do Banco Central, é esse, né? Justamente para evitar que a parte mais sacrificada acabe pagando o pato, que são os pobres, né? O Lula fala como se fosse o pai dos pobres, amigo dos pobres, não sei o que é lá e coisa e tal, mas o que ele mais quer é gastar dinheiro à vontade e com isso torrando dinheiro, criando inflação e a inflação é o pior que pode acontecer para os pobres. E para os pobres mesmo, porque o rico aplica o dinheiro. O rico tira o dinheiro, compra dólar. O rico dá o seu jeito, cara. Quem está bem de vida, quem é rico, não vai ter problema com inflação, não. Assim, é chato, é cheio de problema, mas o cara se vira. Para quem é pobre é uma merda, amigo. E aí começa a acontecer o que está acontecendo na Argentina. Cada vez mais gente na pobreza, porque se a pessoa estava mais ou menos, ela já vai para o lado dos pobres, né? Justamente por culpa da inflação. A inflação é um grande mal a ser evitado, até porque o Brasil tem um histórico de entrar por esse buraco sem saída e está todo mundo querendo. A mídia quer, a mídia quer que o governo gaste demais, a justiça quer que o governo gaste demais, os deputados querem que o governo gaste demais, todo mundo quer gastar demais. Sabe quem é que vai se fuder com essa, né? Pois é, sou eu, você, a gente que não quer que o governo gaste demais, quer que o governo fique pequeno, contém o dinheiro e coisa e tal, mas a gente não tem voz nessa bagaça. Até os deputados que eram para ouvir o povo brasileiro estão ouvindo os artistas da Globo falando sobre fake news, né? Os artistas da Globo, é lógico que eles são a favor do PL das fake news, porra. Para eles, que estão querendo ganhar dinheiro da Globo, porra, né? A Globo vai tirar dinheiro da mídia social, quem vai se ferrar é quem? Quem não tem voz, quem não está lá no Congresso, falando lá nos corredores do Congresso sobre isso, né? Enfim, desanimador isso daí. Mas dessa vez o Lula falou correto, realmente não tem. Investir no Brasil é só uma pessoa insana que investe aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.